Chegamos, 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 graças a Deus, tá voltando. As pessoas estão morrendo de saudades, as pessoas não sabiam mais o que a gente tava fazendo nas nossas vidas. Não, as pessoas sabiam o que eu estava fazendo e eles sabiam o que eu estava fazendo. Eu só tava fazendo futebol só. Fala oi, Manu! É, bebezinha. Deixa eu ver se ela consegue. É, bebezinha. Fala oi. Trouxe as duas? Fala. Fala oi. Fala oi. Gente, essa é a minha voz fofa pra Manuela Rita. Só, é, vocês vão conhecer uma Carol fofa. Olha, é difícil isso. Que saudade, hein, pessoal? Ai, tô aqui. Obrigada, porque agora a parada ficou séria. Ai, gente, que saudades, Bruno! Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Já dá esse like aí, tá bom? Esse like aí eu preciso que você já dá, tá bom? Ajuda a gente aí com esse like, que a gente precisa melhorar esses views, que essa plataforma no YouTube tá aí, todo mundo já sabe, que a Euronha já reclamou. Ah, pera aí. Não sei o que é lá, não sei o que é lá. As pessoas falam, ah, porque vocês não falam de outras coisas, não sei o que, não sei o que. O YouTube funciona com view e retenção. Se você não assiste, se você não dá like, se você não dá view, o nosso, como é que chama aquilo lá? Os números? Não, o Teorema de Pitágoras. Como é que chama essa merda? Algaritmo. Teorema de Pitágoras. Cai. E aí não aparece em nenhum lugar. E aí, a gente precisa só fazer conteúdo que as pessoas assistem. Então a gente só vai falar de um MBA, porque é o que vocês assistem agora. Se vocês quiserem assistir outras coisas, precisam dar like pra vocês curtir os outros vídeos. Pessoa pedindo entrevista. Mas ninguém assiste entrevista. Duas ou três pessoas, então todo mundo... Mentira, duas ou três pessoas não. Bastante pessoa. Mas assim, precisa dar muito mais view pra gente conseguir fazer muito mais, entendeu? Então colabora com nós. Esse é o recado inicial do vídeo. Então já deixa seu like. Já compartilha. Voltou a rodada do NBA. Rodada do NBA voltou, você já vai saber tudo o que aconteceu. E você vai saber, inclusive, o que vai acontecer com o Cavedura. Por que ele tá indo pro Lakers. Olha só que maravilhoso. Então não vacila, já faz isso. Ajuda a gente, a gente ajuda vocês. É uma troca. Prado, 18 e 19 começando. A melhor temporada dos últimos tempos. Yes! O nosso cenário mudou. A luz melhorou. Várias coisas a gente aprimorou. A gente melhorou, a gente aprimorou. O show é assim, ele inova. Toda temporada a gente vai fazer uma inovação pra vocês. É isso. Mas isso não muda o conteúdo. O que importa é o conteúdo. É isso aí. O que importa é o que vocês nos amam. O que importa é o que a gente vem trazer. O que importa é vocês xingarem a gente. Falaram que o Carmelo vai resolver. Mas tem uma coisa. Eu fiquei tão revoltada. Porque eu falei, ele podia ajudar a gente. Ele podia chegar lá e fazer o time jogar melhor. E aí não. Ele faz de propósito pra gente ter que vir aqui e falar que a gente tinha razão desde o ano passado. E aí as pessoas vão fazer o que? Xingar a gente novamente. Pra gente chegar quando? Em março. E tem que falar. Primeiro jogo foi Oklahoma e Golden State. Golden State foi receber os anéis. Nossa, que bonito. Nos últimos quatro anos é a terceira vez. Eu acho que eles já estão acordando já com preguiça. E vai ser o último ano deles jogando na Oracle Arena. É verdade. Eles vão pra San Francisco Bay. Uau. Eu não sei qual é a diferença porque eu não conheço a cidade. Como é que é que fala? San Francisco Bay. Bonita. Mas foi o Bonini falando. Bonini. Tô nisso. Não sei onde é isso. Mas falaram que é um lugar muito maior. Então eles estão falando. O Steve Carey falou que vai ser a última temporada. Então óbvio. Se eles quisessem mais uma motivação pra ganhar. É que os últimos quatro anos eles não chegaram nos sinais. Não, tá difícil. Os últimos quatro anos eles só tiveram três anéis. Não, e o time não tá jogando bem, né? Esse ano com o da Marcus Wilson eu acho que eles ficaram com muitos problemas. É de rotação. Muitos problemas. Nossa, é impressionante. Mas olha o que aconteceu. O Carroma perdeu agora o Carmelo Anthony. O Carroma foi enfrentar o Golden State no dia da entrega dos anéis. E quem estava lá também? Leandrinho Barbosa. Ah, que bonitinho. Leandrinho Barbosa foi, ele foi representado. Tinha um jogador representando cada título, né? Ele foi representado em 2014. Porque quando você ganha e você tem que ficar inventando coisa, você vai trazendo. Porque tipo que ganha uma vez a cada 20 ou 30 anos, você tipo, mano... Ano que vem eles vão levar o Chua. Vamos. Os canais de cada país que falaram dos títulos. Vamos, vamos falar mesmo. Vai lá, Brasil. Aí tá a gente assim, ó. Segurando o anelzinho assim, ó. Mano, ia ter uma briga. E aí o Carroma foi jogar contra o Golden State. Sem o Ash Brook, que ele ainda tá se recuperando da cirurgia no joelho. Mas eu achei que, olha... É, isso aí. Foi exatamente isso que aconteceu. A bola que aconteceu, a bola. Passou de mão em mão. Foi maravilhoso, gente. A bola girou. Quer a bola? Tem que girar. Ela não pode ficar numa pessoa só. Porque é um jogo coletivo. O que eu achei muito engraçado, o que eu achei muito legal, foi uma jogada nova que eles inventaram o Oklahoma. Isso eu não tinha visto na temporada passada. Isso é legal. Eu acho que é muito bom trazer isso. Que é a jogada... É a do passe. Que é a que você pega aqui, ó. E joga pra outra pessoa. E você passa com o menino. O George foi muito bem, mas não, viu? Na noite de Curry... Vincente, Paul George. Noite de Curry, de Duran, não tem como. Eles geraram. KD, 27 pontos. Curry, 32 pontos. Ah, isso é muita sacanagem, né? Você faz, 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 aí vai o Kevin Duran, mete umas... É impressionante. Ou KC, 100. Golden State, 108. Ah, foi apertado. A gente sempre começa com as previsões. E a gente sempre tem a previsão de Guilherme Giovanoni. Guilherme Giovanoni disse que Oklahoma vai terminar em segundo essa temporada na Conferência Oeste. E a gente vai estar... Correto, Guilherme? Correto. Então... Posso falar qual que é a sequência? Não, me mostra o que eu tô ouvindo. Tá bom. Fala. Qual a sequência? Golden State. Golden State. Oklahoma. Oklahoma. Houston. Houston. Lakers. Lakers. Não, não era Lakers. Lakers era quinto, seu valor. Então é o New Orleans. New Orleans e Lakers. Depois o Utah. Utah. E da outra conferência? A outra conferência é Boston, Toronto... Acabou. Se eu fosse, você anotava essas previsões, porque dificilmente ele erra. Faz o seguinte, deixa suas previsões aqui nos comentários. O que você acha que é o seu top 5 de cada conferência? E aí, Gabriela? Philadelphia e Boston. No mesmo dia, estreia da NBA, nós tínhamos Philadelphia e Boston, que pode ser a final de uma conferência. Não, vai ser. Só tem esses dois tipos. Mas você acha que o Kawaii... A gente vai falar do Kawaii. Não, depois a gente vai falar... Vai ter outro episódio só do Kawaii. Vai, tem que ter um episódio só do Kawaii. Vai ter um milagre. Na verdade, tem que ter um episódio só do Deymar de Rosa. É. Que é ele que... Que jogou muito! É ele que eu fiquei muito chateado com ele. Porque... Bom, tá bom. Vamos falar do Philadelphia e Boston, que Boston ganhou de 105 a 87, com o Jason Tatum, jogando pra caralho, 23 pontos, e o Jaylen Brown, 12 pontos. E o Marcos Morris, vindo do banco, jogando muito. Vindo do banco, jogando muito. Vindo do banco, jogando muito. Foi ele que destruiu no segundo tempo. Jaylen Brown, meteu uma enterrada, o Ibidão foi lá, tentou dar o toco, mas não conseguiu. E foi incrível. Mas o Ibidão, que tem um ego do tamanho de quem? Ele falou, o toco aconteceu, mas a bola caiu sem querer, mas o toco tem que valer. Que porra de... Que que é isso? E o mais legal é que o Ibidão, eu achei que ele ia jogar muito, igual ao Hartford. Matou ele. Nossa, mas destruíram ele. Matou. O Hartford deu três tocos em um período, é o recorde pessoal dele. Ele não conseguiu passar, mas já empatou já logo. Ou seja, já mostrou para o que veio. Dallas e Suns. Que que aconteceu nesse jogo, Bruno? Duelo dos Rookies. Duelo que todo mundo esperava. E o Dallas, eu queria ver muito o Dallas jogando, principalmente agora com o Deandre Jordan. Com o Luka... Doam um xixi. Luka, doam um xixi. Que fez uma tatuagem no braço e tá agora meio que bad boy. Que hora. Esse duelo foi muito legal para mostrar a estreia dos dois. Só que o Phoenix está com um time... Eu acho que o Phoenix está com um time melhor montado. O time do Dallas é um time meio idoso, né? Imagina. Imagina. É um catadão ali. Pensa veterano, sabe? Showball. Ele jogou bem. O Deandre foi muito melhor que ele. Não, ele... Gente, primeiro jogo. O moleque é... Mas isso não quer dizer nada. Tem na Europa. É, atenção. Tem tudo isso que passa na cabeça do menino, entendeu? Mas... But... Eu quero deixar um destaque... Deixa. Para um cara que foi excluído... Que se chama Trevor Ariza. Nossa, jogou... Que já chegou jogando muito em Phoenix. Eu acho que tem gente que tá sentindo saudadezinha dele. Certeza. Teve muita gente marcando a gente no Instagram. Respondendo a gente no Instagram. É, marcaram... Mas aí o Trevor Ariza saiu. A culpa do Edu Carmel. A culpa do Trevor Ariza que foi embora. Confita essa desculpa, né? Em competência. É, em competência. Em competência do... Da diretoria. Vou lá pichar a parede de Houston. Vou chegar muito no 12. Mas parabéns, Trevor Ariza. Olha, vai ser... São dois times legais para observar. É que, meu... Oeste. É... Eu tenho dó porque eles teriam potencial. Tem potencial para chegar ali entre 7 e 8. Mas não vão chegar. Não tem 10 times bons pra caramba no lado oeste. O que não tem é do lado oeste. Pera aí, gente. Vocês tem que seguir o Jones. Vamos aqui fazer, né? Shones, 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 Tombini. Shones, Tombini. Porque ele assistindo jogos do Orlando Magic, gente. É assim. É de chorar, de rir. Que o Orlando ganhou. Ganhou do Miami. E foi incrível. Ele xingando todo mundo por mim. Clássico, né? Maravilhoso. O clássico da Florida. O Derby. É mais conhecido como... Vamos pra New Orleans e Houston. Olha, como eu já disse no começo do vídeo, eu não queria falar. A gente não queria... A gente não queria falar. Eu vou deixar só você falar. Eu não queria falar. New Orleans ganhou de 131 a 112 com o Mirotichi e o Anthony Davis. O que aconteceu com o Mirotichi? Eu tava tipo voando em quadra. O Anthony Davis, que pra mim já falou assim, ó. Ou... O quê? Não tinha defesa do outro lado. Ah! Ó. Como eu vou aqui colocar meu marido na roda. Meu marido falou assim, é... A verdade que a gente tem que pensar que ano passado a gente não sabe como o Houston também foi tão bem, né? Aquela coisa, tipo, não era um grande time. Que aconteceu alguma coisa ali que deu certo, entendeu? E agora essa coisa que poderia mudar e poderia acontecer uma coisa até pra melhor, eles foram lá e contrataram o Carmelo Anthony, que saiu do banco. Por mim, você pode me tirar falando. Aí você quer que eu falo o quê? Defesa, hard, Carmelo. Não tem, né, gente? É o fator Carmelo? Vocês acham que existe esse fator Carmelo? Cator? Cator Carmelo. Fator Carmelo? Vocês acham que existe? Deixem nos comentários. Eu acho que... Eu acho que tirando a zoeira de lado, eu acho que é a culpa do Carmelo. Ai, eu adoro esse bolo aí. Ajuda a me ajudar. Todo momento que a gente fala do Carmelo é muita alegria pra mim. É muita alegria porque tem uns fanáticos do Carmelo. Se estivizando. Porque assim... Não entendei, velho. Aí os caras querem me falar de Olimpíada. Os caras querem me falar de seleção americana. Mano, se a gente tivesse na Olimpíada, a gente ia ser campeão olímpico naquele time. Se me coloca pra jogar lá no LeBron James, o Stephen Curry e o James Harden, você vê se eu não ganhei algum jogo. Obrigado. Não precisa fazer nada, eu só passo a bola. Eu, né, fico aqui ainda assim, ó. Passa pra mim, passa pra mim. Eu vou passar e ainda vou virar assim e jogar pro ladinho. Você faz um pick-and-roll bem lazarentinho, assim, ó. Vai. É isso que você quer falar. Vamos falar de Kawhi Leonard, brasileiro, não é o DPC. Vamos falar de Demar de Rosen. A troca. A troca que ninguém esperava que aconteceu. A troca que deixou Demar de Rosen puto. Porque Demar de Rosen saiu do time que ele amava. Pô, mas cai pra cima. Não pra cima. Ah, mas você nunca fica feliz saindo assim. Pelo amor de Deus. Você não fica feliz, você tá num time que você ama. Eu tô lá no Toronto, não tem CP. Você tem, né, ó, também lá. Já tomou suco de laranja de Toronto? Pagaram 15 dólares. E aí colocaram ele num time onde tá todo mundo se aposentando ainda. Pô, mas pô, tô rodando pra caramba. Eu acho que tem Greg Popovic. Eu vou ver, tipo, popovic, você viu? O Greg Popovic, eu jogo muito. Hoje eu pari. Hoje a gente tá jogando muito em qualquer time. Eu só quero ver uma coisa. Eu só quero ver Toronto versus San Antonio Spurs. É só isso que eu quero ver. Bom, e é isso. San Antonio ganhou do Minnesota, de 112 a 108. Do Minnesota. É, Timberwolves. E o Raptors do Cavaliers. E o Toronto ganhou do Cleveland. Porque o Cleveland não é mais time, né, gente? O Bruno veio pra essa temporada prometendo muito amor. Deixa eu ver. Não, eu quero saber. Acabou o Cleveland, gente. Eu vou falar agora de... O que acabou o Cleveland como time? Acabou o Cleveland como, tipo, todo mundo falando, todo mundo precisando atenção, todos os jogos passando na TV. Eu vou falar agora de Los Angeles Lakers e Portland. Aí você vai me falar assim. Ah, porque o Cleveland tem um time assim que lá. Los Angeles Lakers e Portland. Los Angeles Lakers foi pros playoffs ano passado? Não. Não foi. Você assistiu o jogo ontem, Gabriela? Nossa, sim. O que aconteceu? Enquanto o LeBron estava em quadra... Em quadra, aconteceu coisas. O LeBron estava destruindo. O LeBron foi pro banco. O que aconteceu? Não, mas a gente tem que ir a pau de... O Damien Lillard meteu muita bola. Não foi porra não, Bruno. Não foi muita. E aí, terra. O fator LeBron faz muita diferença. É, não é à toa, né, gente? Que é o melhor do banco. Se o LeBron vier jogar no chua... Mas o LeBron foi inteligente. Ele foi num time... Quando ele está em Los Angeles, agora ele vai começar a fazer filme, ele aparece em concertos de rappers e dos caramba. Então ele está living the life. Living the life. E outra, ele está num time de moleque, de povo jovem, que vai correr pra ele, porque não está agora pra ele ser o dono do time, o Bruno mandando mensagem. Não estou mandando mensagem, eu estou pesquisando um negócio que eu queria lembrar. Pesquise. Então assim, foi uma jogada inteligente. Não sei se ele está preocupado em ganhar títulos. Ele chegou no final do jogo e falou assim, gente, leva tempo. 85 milhões de jogos pra fazer. Então assim, vai dar tempo da gente achar a nossa química. É, be cool. Eu vou soltar a primeira bomba. Ai, meu Deus. A primeira thumb. Mas é assim, eu vou... Ah, legal, Carolina. LeBron James já tem contratos de quatro anos já no Lakers. Você precisa achar alguém pra ser nossa thumb. E nada melhor do que... Kevin Durant pode ir para o Lakers em 2019. BOOM! Foi um bom dia, até uma fumacinha, a gente ir embora. E tipo, acabar o programa. Ia ser maravilhoso. Isso é uma grande especulação que está rolando, porque dizem que é o último ano dele no Golden State. Lembra que ano passado, ano passado, antes de começar a temporada, o que a gente falava? Que o LeBron já tinha uma casa em Los Angeles? Sim! E o povo falou, não. Que eu estava louca. Que eu estava louca. Eu venho aqui dizer, no início dessa temporada, que Kevin Durant já conversou com o LeBron James. É real, os boatos são reais, que isso já está sendo negociado. E assim que acabar essa temporada, o time do Lakers vai ser um time filho da puta ano que vem. Tá bom. É, a gente está esperando, né? Estamos aí. The Magic. E aí, eu quero ver, sabe o quê? Carolina torcendo para Kevin Durant e com o LeBron James. O Lakers. Ela é o Bençuda torcendo para o Lakers. Tá fácil de torcer para o Lakers, hein? Olha, o plot twist desse ano está assim. Está maravilhoso, maravilhoso. Inacreditável. É na oncroiable. O que vai acontecer no Lakers? Minha opinião. Opine. Nada. LeBron James. Foi para conhecer o time. Vai entender. Quem é o... Foi para conhecer o time. Foi. Ele vai ali, ó, curtir o showzinho de régua. Mas no Los Angeles, tem coisa para fazer. Ele ainda vai turistando. Está turistando, conhecendo ali um pouquinho de cada coisa. Você seguem ele no Stories. Ele é demais. Ele é maravilhoso. Ele é demais, ele com a filha dele fazendo o Frozen. Você vê ele na família, que era terça. Desculpa, eu vou fazer. Depois a Carol quiser colocar. Era terça. Aí ele começa e aí está só ele vendo. A família inteira comendo ele. Today's Taco Tuesday. E aí a galera está com um susto. E aí ele começa. Taco Tuesday. Ele é muito paizão. Ele é demais. Ele é muito paizão, tiozão, sabe? Ele estava com a filha dele cantando o Frozen, você não viu? Maravilhoso. A filha dele tocando a musiquinha do Frozen dentro do carro. E ele aqui assim. Você está aí, Bruno. Ele está lá de embrunho. É toda uma parada. Desculpa. Eu... Calma aí. Ah, tem muita coisa para falar. Calma aí. É, então, calma aí. O Rafa Luz. Beijo, Rafa Luz. Ele viu o meu Stories e ficou em choque. Aliás, um monte de fazer ele ficou em choque. Como eu te conheci. Você fez o vídeo do Clodoville no meu chá de cozinha. E aí... Cadê esse vídeo, carinha? Não sei. Pelo amor de Deus. Aí, as pessoas querem saber. Aí ele fala, vocês não fazem um vídeo falando como o chá começou, como vocês se conheceram, não sei o que. Vai ser incrível. Vamos fazer. Vamos fazer isso. É lógico. É lógico. É lógico que é incrível. É lógico que é incrível. Só aí eu estou ferrado nesse modo que a gente se conheceu. Não, Carol, tem coisa. Gente, a e-caste está aí. Vocês querem um vídeo sobre como o chá aconteceu e a gente se conheceu? Carol, está no rolê também. Você acha que você não vai aparecer? Esse está no rolê. Não vai aparecer. Não, não quero mais falar do Lakers. Eu não gostei desse inquieto. Porque só eu vou me ferrar. Só eu estou me expondo aqui. É que isso aqui é uma frase muito boa do nosso grupo do Funtas. E o molequinho ficou com raiva porque ele ficava mandando take bizarra. E a gente começou a mandar no grupo. Olha essa merda aqui, a Sarna. Só eu estou me expondo. Um beijo, Cicinha. Você ligou. Eu preciso desse trecho para mandar para ele. Obrigado. Ou ele pode assistir o vídeo. Ou ele pode assistir o vídeo. Que não vai assistir, né? Lakers. Lebron James. Esse ano, Lebron James. Fica suavezinho. Suavezão. Suave na nossa. Vai ser a primeira temporada dele que ele não vai chegar numa final. Depois de quantos anos, sei lá quantos anos. Tá bom. Ok. Por quê? Ano que vem ele vai montar o time. Amanhã vai sair. Amanhã vai sair não. Vai acontecer o Adidas Supres no parque Ibirapuera, Gabriela. Vai. E quem vai ser a presente? Nós. Nós. E aí você vai falar assim. Ah, por que eu não estou sabendo de Adidas Supres? Por que eu não estou participando de Adidas Supres? Por que você não está falando nada sobre Adidas Supres? Sabe por quê? Porque você não está seguindo as nossas redes sociais. Deveria estar. E quando você não segue as suas redes sociais, você não sabe o que está acontecendo no momento. Porque tudo que acontece no momento está onde? Está nas redes sociais. Se você não está no Instagram, eu não sei. Instagram é a rede social que está ali, ó. Beijo, tchau, não sei o quê. Amamos vocês até quando, Gabi? Até segunda. Amamos vocês só até segunda, só. Não sabemos o que vai acontecer. Amamos vocês, Gabi? Até quando a gente ama vocês? Até segunda. Segunda que sai o vídeo. Depois até quarta. A gente vai de... Vai ter rodado a NBA três vezes na semana, Gabi? Se tiver like. Aê! Nossa! Se você tivesse falado, eu tinha feito assim, ó. Eu falei em vocês. É que não, se você tivesse... Não funcionou. Gente, esse vídeo está bem longa porque a gente não... Ninguém vai assistir esse vídeo. Ninguém vai assistir. Beleza? Então tá bom. Então é nóis. Beijo. Eu quero mandar um beijo para os chuazeros de Sorocaba. Tinha muitos chuazeros de Sorocaba. Manda. Muitos chuazeros de Sorocaba. Fala quem é seu fã que você quase caiu duro. Pulta, eu preciso colocar essa história. Essa história vai ser nos créditos. Essa história vai ser demais. Eu vou contar e eu tenho que mandar um... Até ele inventando crédito. Eu não sei lá o que vai ser essa história. Mas eu preciso contar. Estava eu. Estava onde? Em Sorocaba. Tá rolando um super desafio dos impedidos. Então eu tô no time do Juninho com o Elano. Tem o time do Fred com o Dodô. E a gente foi fazer uma partida lá na Arena de Sorocaba. E quem estava lá? Falcão. É uma geração nova essa. Não, eles sabem quem é o Falcão. Eles sabem quem é o Falcão. Mas ele... Eles sabem quem é o Falcão. Quem acompanha um pouco de futebol sabe quem é o Falcão. O Fred já fez essa função. Você não sabe quem é o Falcão? Pesquisa é o Falcão do futsal. O Falcão, o que ele é? Nada mais, nada menos que o rei do futsal. Não existe um cara maior que ele no futsal. Ele é o Pelé do futsal. É o Ronaldo. Ele é o Pelé do futsal. Ele é o Neymar. Não. Não, ele nunca vai ser o Neymar. É... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí ele chegou pra mim. Tudo bem. E nisso estava o Cacá. Caralho. Cacá, gente, vou pra caralho. Não o Cacá do futebol. Cacá, desculpa. Eu não... E nisso estava... É que eu já virei amigo já. E nisso estava um chuazeiro, o Cacá, que é o parente do Falcão. Então ele veio falar, ele é armador, joga muito, moleque subi 12 e tal. Veio me falar que era chuazeiro. Então, chuazeiro, o que a gente faz quando a gente conhece o chuazeiro? Um abraço. A gente troca ideia pra caralho. O que a gente faz? Vou mostrar aqui, ó, pra você aqui os videozinhos dele. E o Falcão, assim, com o celularzinho, assim, mostrando pra mim. E você, em choque. E o Falcão falou com você. Aí o Falcão falou assim, tirei a foto com ele aí. Aí você. Cacá, mostra esse vídeo pro Falcão aí. E aí, ele não fez stories, ele não tirou a foto. Não, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Já dei essa bronca, Chorazelo. Já dei essa bronca. Eu tirei a foto. Dei essa bronca. A foto eu pedi. A foto foi feita. A foto eu pedi. Stories não deu. A gente conhece o Bruno, tudo bem, Bruno. É muita emoção. É se você emocionou, eu entendi. É, tá lá, ótimo. É só não precisar ter alguém com uma cana. Mas ainda vai ter outro jogo. Não vai ter outro jogo? Vai ter mais uma partida, ainda não está definida. Mas ainda vai ter o time do Fred contra o time do Jorim. Para de fazer esse negócio, tá me irritando. É, nós tudo. Tá, tchau. Beijo. Beijo. Foi esse o momento.